Você causou tudo isso mal, vai ter que resolver sozinha, vem Ah gente, pra eu começar, primeiro você tem que explodir o botão de like e explodir o botão de se inscrever no canal Porque quando a gente chegar em 100 inscritos, quer dizer, 108 inscritos e 108 likes Eu vou fazer uma piscina de sorvete, gente, então vamos bater pro vídeo E manda pros seus amigos também, viu? Por causa que o nosso canal vai almoçar, então vamos lá E aí O que é que o seu história é? Então quando o seu história é, eles vão dizer... Uma vez que o seu história é, Eu vou fazer um grande maior. Uma vez que o seu história é, Você faz tudo bem. Uma vez que o seu história é, Você faz o seu coração para mudar o seu coração. Gente, não tenho esse de cabelo azul. Não tenho aquele da capa dos 10 Sertentes. Não tenho aquele que tem o cabelo azul. Ele é o pai da malva. Para quem não sabe. E a uma, que é aquela polva dali, É a prima dela. Só para quem não sabe. Quem quer que eu explique isso tudo, Faça nos comentários. É quase que Deus me ensinou! Me ajuda amor! É?